Fala, galera! Já pediu sua forneria original? Não? Peça com cupom CHARLA10. Link na descrição. Agora, queria que você falasse também sobre isso. São Januário. Esse aqui é um cara que morou em São Januário. Vários dos jogadores que vêm aqui falam que é o estádio mais hostil. Esse jogo de ver essa disso. Estádio mais hostil para o mundo. A galera tem medo. A verdade é que eu joguei com muitos jogadores que falam, não, esse cara tá maluco, mano. Você passa lá do lado da barreira, é um cagaço danado. Eu falei, é, mas é pra ficar com o cagaço mesmo. E aí, eles sabem que torcedor do Vasco ali é tudo ali da barreira, do caramba. E a galera tem medo, tem medo de jogar ali mesmo. E quando a torcida, como eu falei, mete pressão, abraça. Uma pressão sadia, né? Não é quebrar nada de ninguém, mas a galera sente um pouco. É o que eu costumo falar agora, narrando esse negócio. Da mesma forma que quando a coisa é negativa, e o Vasco tá vivendo uma fase ruim, os jogadores do Vasco também sentem muito. Você quer falar isso aí. Mas você já viu, assim, em algum momento você jogou no Vasco assim, cara, hoje o estádio assim, meu irmão, foi decisivo nesse jogo. Cara, vários jogos, vários jogos. São Januário, e aí depois ficou pequeno, na Série B mesmo. Aí tivemos que Maracanã, a gente depois chegou uma certa fase na Série B lá, que a gente não jogou, mas São Januário. Só Maracanã. Tinha, era só 86, 87 mil, 85 que ficou. Era engraçado que o Flamengo, nesse ano, tava na primeira divisão disputando título também. É. E foi campeão, se não me engano. 2009, né? E aí era assim, o Flamengo que no final de semana não sabotava tanto, a gente superava e ficava naquela, era legal. Mas a torcida do Vasco é, cara, é maravilhosa. Não tem o que dizer, não. É um negócio inacreditável mesmo. Hoje em dia, você vai, São Januário assim, Eu falo, todo mundo que manda as mensagens, ou um amigo do amigo, fala, cara, tem um Vasco ainda aqui doente. Eu falo, meu irmão, pra ser Vasco ainda tem que ser doente mesmo, entende? Porque, cara, abraçar, amar o clube numa fase, eu não tenho dúvidas que qualquer outra torcida, Flamengo, Flaminense, Botafogo, no Rio, em São Paulo, passar o que o Vasco passou nesses últimos anos, e não estaria do lado do clube dos jogadores igual o Vasco faz. Então, é de se enaltecer mesmo a torcida do Vasco.